Emi, Emi do céu Eu não consigo nem dar bronca, Jesus Deixa eu ver sua mãozinha Toda maquiada, que linda Eu não sei, eu não sei O que eu faço com você, Emi Tá gostoso aí, Emi? Você não comeu batom não, Zé? Hein? Quem que comeu os 20 reais? Quem que comeu aqueles 5 reais Os 20 reais? E o meu rímel? Caceta! Quem que comeu o meu batom foi você Eu já vi Shogun Deixa eu ver se você comeu alguma coisa Não Fia da puta Fia da puta Marx canal E a rapida Ah